Música Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Marque, direto da Navigame Teacher, de volta para a nossa quarta regra ninja do level design. Bom, espero que as outras três tenham ajudado você a começar a planejar o seu game, né? Ou ajudou a desenvolver alguma ideia que você já está ou estava implementando, tá? Então, a nossa quarta regra, o que seria, né? Como é que a gente pode plantar essas regras? A quarta é básica, aquela coisa tipo, planeja sempre antes de executar. Parece que é óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Nós vamos exemplificar de uma maneira aqui com o nosso gráfico, né? Com a nossa fase. Como é que a gente vai conseguir planejar uma fase, um detalhe de uma fase, um detalhe de um nível, tá? Para que ele aconteça exatamente daquela forma, tá? Dessa forma, você pode ter uma... Conseguindo planejar antes, né? Você pode ter uma visão mais clara da história. Você pode entender melhor o que tem que acontecer. Mas quem está jogando, às vezes, não entende bem essa noção. Então, você tem que ser muito claro nesse planejamento, né? Assim, você consegue desenvolver melhor a jogabilidade. E isso traz um interesse muito maior daquela pessoa que está jogando, tá? Então, tem que deixar muito claro o que você quer que a pessoa aprenda. O que você quer que aconteça exatamente para que ela aprenda, né? Bom, vamos pegar um exemplo aqui mais claro. Olha essa situação de jogo aqui, ó. Imagina que esses aqui, os nossos vilões, tá? Eles vão andar bastante rápido pelo cenário. Tá? Eles vão lá, voltam, tá? Aquele ali chega de cá. Chegou ali, ele volta pra cá. Tá? Então, vai ficar sempre andando. Vai preencher bastante esse espaço, ó. Tá? Chegou aqui, ele volta, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que... Esse nosso herói aqui, ele vai ter que vir aqui, sair nesse ponto. Tá? Ele começou aqui, né? Como é que nós vamos fazer isso? Já que se, por algum momento, ele cair nesse espaço aqui, eles vão estar, esses inimigos vão estar andando tão rápido que ele não vai conseguir pular, né? Ele pode até pular por um, mas logo o outro vai, não vai dar tempo, né? Você pulou por esse, mas logo esse aqui vai estar perto dele. Não vai ter como ele fazer isso e depois fazer isso, tá? É claro que futuramente, no seu nível, você pode até criar um power-up, alguma coisa nesse sentido. Mas nessa nossa fase, nesse nosso exemplo de planejamento, não é isso que a gente quer. Nós estamos ainda no começo do jogo, tá? Então, a gente precisa entender uma outra tática. Então, como é que você vai planejar pra que, por exemplo, né? Pra que esses vilões aqui, né? Possam dar algum tipo de espaço pra que ele passe nesse sentido aqui, sabendo que ele não vai ter nenhuma velocidade tão intensa assim e não vai conseguir pular tão rapidamente de um para o outro, né? Então, olha só. Imagina que você tá jogando, comecei aqui, dei uma olhada na cena, né? O que que o jogador vai pensar? Bom, aqui tá bem rápido, eu não vou conseguir. Olha, o que que ele fazia? Dá um salto aqui, chegou aqui, beleza. Eles continuam muito rápido. Então, ele percebe que não vai conseguir fazer. Ele até dá uma testada, dá uns pulinhos aqui pra ver a rapidez desses pulos. Tá vendo que não é grande coisa assim, por enquanto, né? Se ele cair aqui, já era. Se ele voltar pra cá, não adianta. Então, ele tem que passar por aqui. Bom, qual que seria a alternativa que você mesmo bolou, que você planejou? Tá vendo esses dois círculos aqui? Imagina, eu tô colocando círculos, mas pode ser diamantes, pode ser alguma coisa que pisca. Dependendo da história que vocês virem montando, tá? Então, o que que ele vai fazer? Bom, quando ele não tá vendo situação nenhuma, o que vai chamar atenção são esses dois, né? Esses círculos, ou diamantes, ou seja, como vocês quiserem projetar. Ele vai fazer um teste. Bom, ele vai lá, pula, encosta nesse círculo, né? Ou diamante, seja o que for. Ele some, faz um barulhinho, alguma coisa, né? Só que quando ele faz esse barulhinho, o que que acontece? Todos esses vilões, aqui, eles param, tá? Como se tivessem sido congelados. Aí, o que que o jogador faz? Como é a primeira vez que ele tá jogando aquela fase, ele já dá uma olhada, né? Poxa, ó. Ah, então é alguma espécie de elemento que vai congelar esses caras por enquanto. Tá, beleza. Aí, ele percebe que congela, mas esse congelamento não dura mais de três segundos, ou cinco segundos, tá? Ele para, de repente eles voltam a se mover de novo. Ele fala, ih, caramba, agora não dá pra cair de novo. Então, não deu tempo dele raciocinar ainda de pular e aproveitar essa oportunidade. Porque ele primeiro teve que assimilar um processo inicial do jogo, tá? Tem esse lance. Lembra que a gente falou das outras regras? O jogador vai aprendendo o jogo. Agora, da próxima vez, ele já sabe que pegando isso aí, eles param, né? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai, eles parando, né? Qual que é a atitude dele? Ele já pula aqui, tá? E já faz o segundo pulo e já sai. Beleza. Já entendi. Só que agora, é outra questão. Só tem mais um. E ele vai ter que pular aqui, tá? Ele vai ter que calcular mais ou menos aonde que ele vai tá pra eles pararem, né? Então, vamos supor que ele chega até aqui, o outro tá até aqui, né? Então, ele vai lá. Automaticamente, ele vai já aprender o quê? Pegando, eles param. Vou lá, pá! Encosto aqui. Ele soma, faz um barulhinho, faz um efeito, seja o que for. Ele cai aqui, quer dizer, ele já vai cair nele. Eles já param, né? E ele já dá um salto e sai do ambiente, tá? Então, essa seria mais ou menos a ideia da quarta regra ninja. Por quê? É a regra básica que vocês precisam entender. Planejamento antes da execução. Então, vocês planejaram uma forma do jogador, mesmo não conhecendo o jogo, aprender uma situação primeiro pra depois executar. Bacana, não? Então, isso vocês podem aplicar no game de vocês facilmente, tá? Então, imaginem essa situação. É lógico, nós vamos trabalhar um level aqui bem mais complexo. Eu tô começando com as regras básicas, mesmo, pra gente entender o processo. Nós vamos analisar outros games, também. Pode esperar que outros games que estão aí no mercado, o 2D, a gente vai estar analisando o que eles fizeram nas fases. Mas, por enquanto, eu quero mostrar alguma coisa simples pra vocês aplicarem. Já irem aplicando, já irem testando nos games de vocês, tá? Então, tá aí. A quarta regra é planejar antes de executar. Acho que ficou bem claro. Qualquer coisa, comentários aí. Quero comentários, quero ouvir a opinião de vocês, tá? E qualquer dúvida, tô respondendo. Valeu? Grande abraço. Fui. Tchau.